Fala família, tudo bom? Bom, depois que eu falei aí de Salão Duas Rodas, do declínio aí de 5 marcas, BMW, Ducati, Harley Davidson, KTM e Dafra, não irão participar até o momento, né? Não irão participar do Salão Duas Rodas, eu comentei da Suzuki, né? Que Suzuki tá mais morta do que viva, mas lembrei que alguns meses atrás, comentei aí da V-Strom 250, inclusive é uma motocicleta que já é vendida na Colômbia, e uma excelente motocicleta. Então eu queria voltar a falar sobre essa moto, porque há uma possibilidade remota, mas há essa possibilidade da Suzuki lançar essa moto no Salão Duas Rodas 2019. E aí por que eu digo que é remota? Porque até então a Suzuki não tem demonstrado interesse aí nas motos de média cilindrada, média baixa, ou seja, motos de 250 a 300 cilindradas. Tinha a Inazuma, descontinuou a Inazuma aqui no Brasil, parou de importar. E só lembrando, a V-Strom 250, ela tem a mesma mecânica da Inazuma 250. É a mesma moto, tá? Mesma mecânica no caso. Vai mudar alguma coisa de ciclística, claro. E outra curiosidade, essa moto é fabricada pela Hao Ju. É! Pra quem fica aí torcendo o nariz, dizendo que Hao Ju é moto chinesa, marca chinesa, não presta. Tá aí, ó. A Inazuma é a motocicleta, inclusive, da força policial chinesa. Tanto que se vocês forem lá no site da Hao Ju, o site internacional da Hao Ju, vocês verão lá o modelo da polícia chinesa, né? O modelo da motocicleta da Inazuma, da polícia chinesa, da força policial chinesa. E eles utilizavam essa mesma plataforma pra fazer a V-Strom 250. Inclusive, a moto é excelente. Põe o digital, tem um conforto legal, assim como a Inazuma. Então, ela acaba sendo aí uma moto bem interessante aí, pra longas viagens. Com alguns defeitos. Claro, toda moto tem defeito aí, eu acho que é o peso excessivo. É uma moto aí que o peso seco dela é 188 quilos. E aí, indo pra quase 200 quilos, na realidade, um pouco mais até, com todos os fluidos, né? Então, a motocicleta, bem interessante pro mercado. E aí, eu vou dar alguns dados técnicos da V-Strom 250. 25 cavalos de força, aproximadamente, da 24,7 cavalos de força, a 8.000 RPM. Bem interessante. 2,3 quilos de torque, a 6.500, muito bom. Ou seja, moto torcuda, moto que tem aí um torque, entrega torque aí a 6.500, tá bom, tá legal. Aí, eu vou ficar devendo pra vocês capacidade de tanque. Realmente, eu não me recordo agora. Eu sei que o painel é digital. Uma moto muito confortável, muito boa. E aí, vamos lá. Por que que eu acho que a Suzuki não vai trazer? Que a Suzuki, ela tá focando em moto de alta cilindrada. Ela não tá enxergando esse mercado. Ela não tá afim... E aí, Suzuki, que eu falo, pessoal, é J-Toledo, tá? Suzuki do Brasil, a representante da Suzuki aqui no Brasil é a J-Toledo. Então, quem define aí essa importação dessa motocicleta é a J-Toledo, no caso. Aí, vocês perguntam, ah, mas poderia vir com o Hau-Ju? O que que é a Hau-Ju, então? Que é a J-T-Z, tá? A Hau-Ju não é a J-Toledo, é a J-T-Z. Pode ser da mesma família, do mesmo grupo familiar, mas são empresas distintas, tá? E aí, o pessoal pode falar assim, ah, mas a J-T-Z, né? A Hau-Ju do Brasil, já que essa moto é fabricada pela Hau-Ju, eles podem trazer sob marca Hau-Ju? Não, galera. A marca V-Stron é uma marca Suzuki, tá? Então, não vai rolar. Não tem como a Hau-Ju trazer a V-Stron, no caso, né? A não ser que ela viesse aí com outro nome, né? Hau-Ju, não sei o quê, mas... Comercialmente, isso não é... não vende, tá? O nome V-Stron é muito forte. E, infelizmente, brasileiro, ele vai muito pelo nome e pela estética. Tanto que o pessoal fica esculhambando aí as motos da Hau-Ju, sem saber que o mesmo fabricante dessas motos Hau-Ju fabrica a Inazuma, fabrica a V-Stron 250, fabrica a Burgman 125, tá? Então, o pessoal, por ignorância mesmo, não ignorância da forma pejorativa, mas por não saber, acaba falando mal da marca, sem ao menos saber a procedência da motocicleta. Ou seja, a marca é uma subsidiária da Suzuki, aí eu vou voltar a repetir o que é a Hau-Ju. A Hau-Ju é uma subsidiária da Suzuki. A Suzuki abriu uma fábrica na China, só que o governo chinês, ele exige que tenha capital chinês. Qualquer um que abra uma fábrica lá na China tem que ter capital chinês, não pode ter 100% de capital estrangeiro. Então, o que acontece? A Suzuki fez aí uma joint venture com empresários chineses e criou a Hau-Ju. A Hau-Ju é uma empresa que produz as motos de baixa cilindrada da Suzuki. Então, IES, Intruder 125, Burgman 125, Chopper Road, todas essas motos. Inazuma 250 da Suzuki, a Vestron 250. Todas essas motos são fabricadas pela Hau-Ju. E aí, claro, algumas motos vão sob marca Suzuki e outras sob marca Hau-Ju. Ok? Só pra contextualizar. Aí, vamos lá. A briga seria boa se a Suzuki trouxesse pra cá? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque eles teriam que trazer aí no preço... Aí, o problema é o preço. Eu não sei se a Suzuki conseguiria trazer num preço tão competitivo assim. É uma moto que ela acaba tendo aí uma ficha técnica inferior, por exemplo, a uma Kawasaki 300, Versys 300, Versys X300. E eles, infelizmente, acredito eu, teriam que vender pelo mesmo preço de uma Versys X300. E aí, galera, ficaria o problema. Será que a J. Toledo tá afim de trazer uma moto que vai competir com uma Versys X300? Bom, se fosse no início dos anos 2000 ou nos anos 90, eu tenho certeza que a J. Toledo traria. E ela não hesitaria em trazer uma moto dessa. Ela peitaria e entraria na briga. Mas, nos tempos atuais, tempo de crise, complicação no mercado, não tá fácil. O dólar tá alto. Então, não tá muito fácil. Então, acho que a J. Toledo não toparia essa briga. Não toparia entrar nessa briga aí entre Honda com a XR300, o picolé de chuchu aí com a Lander ABS e a Kawasaki com a Versys X300. Ah, mas é uma moto premium! Galera, e a BMW com a sua G310GS. Cara, eu não tô querendo entrar agora no bolo. Ah, vamos segmentar, porque é uma moto premium. Essa aqui não é. Eu tô falando de crossover, de trail, de moto desse tipo, desse modelo. As opções parcas que nós temos no mercado. Uma moto que dê pra gente viajar com conforto e segurança. É isso que eu tô falando, galera. Então, hoje a Suzuki não tem, no seu ride, não tem nenhuma moto, trail, que você possa viajar. Uma de baixa cilindrada, né? Média baixa cilindrada. Vamos lá, entre 250 e 300 cilindradas. Não tem. Tá, Inazuma descontinuada. Chegou cara aqui no Brasil, bem cara na época. Não vendeu bem. A Suzuki, como todo mundo sabe, a Suzuki não faz marketing. Eles não trabalham com marketing. E eles não estão afim de entrar nesse segmento. Eles estão afim de ficar no segmento de moto de alta cilindrada, que eles vendem bem. E são altamente competitivos com os grandes players. Porque as motos da Suzuki de alta cilindrada, as motos de alta cilindrada da Suzuki, são realmente muito boas. São excelentes. E motos que batem de frente aí com os principais players. Mas quando a gente vai falar de média baixa, aí o bicho pega. Porque os caras não vão ter margem pra trabalhar esse preço aqui no Brasil. Então vamos lá. Meu palpite é que se rolar uma vez o Tron 250, ela vai chegar aqui na faixa de 23 a 24 mil reais. E aí vai competir diretamente com a Versys. Vai competir com a BMW. E aí fica inviável. Não vai vender muito. Não vai vender. Porque pra Suzuki vender essa Versys 250, ela teria que fazer um preço aí pra competir com a XRE. Ou seja, entre 20 e 22 mil no máximo. No máximo. E eu acho que eles não conseguem bater esse preço por uma questão aí de lucro. Lucratividade. Não vai valer a pena. Não vai bater a conta. Então eu acho uma pena. Eu gostaria muito que a Suzuki trouxesse a Versys 250. ia ser uma briga boa. Ia ser muito legal. É uma pena. Porque lá na Colômbia já se vende essa moto. Os nossos vizinhos colombianos já têm essa moto lá. Graças ao mercado colombiano, lá tá valendo. Lá tá rolando. Aqui não. É uma pena. Então, fica aqui a minha sugestão. Aí galera da J. Toledo. Um beijo pra vocês. Pensa aí nessa possibilidade de trazer a Suzuki Vestron 250. Seria uma boa. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vale a pena trazer esse troço pra cá? Será que vai vender? Quanto vocês acham que essa moto custaria aqui no Brasil? 23, 24, 25 mil? Vocês acham que é viável? Deixa aí o comentário. Eu quero saber a opinião de vocês. Aí vocês vão me perguntar. Será que essa moto vem? Olha, tem 50% de chance dessa moto vir pra cá, pro Brasil. Tem 50% de chance. Mas eu acho que não vem porque a Suzuki não tá dando muito bola pra essa categoria. Espero que eu esteja errado. Deixa os comentários. Não esquece de dar o joinha. Dá o joinha agora, vai. Eu vou esperar. Pronto. Agora tem esse maldito sininho. Outra coisa. Se você é meu inscrito, dá uma olhadinha, dá uma conferida pra saber se você continua meu inscrito porque o YouTube ele bugou, né? Ele dá essas bugadas e às vezes alguns que eram meus inscritos não são mais. Então dá uma checada se você continua sendo meu inscrito. Se rolou um bug qualquer do YouTube, vai lá, se reinscreve. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Seja bem-vindo. E um beijo pra vocês, meus inscritos. Vamos comentar, vamos gerar esse debate aqui. Um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.